Começando a comparação, o Samsung Galaxy A30s é um smartphone 4G dual chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 6 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A30s tem display infinito de 6,4 polegadas HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 6 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 1,2 megapixels. Agora, na parte traseira do A30s, vem a câmera principal tripla de 25, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 6 Plus traz somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A30s foi lançado com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 6 Plus veio com o iOS 8 e processador Dual-Core, ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A30s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 6 Plus conta com bateria 2915 GB e com armazenamento de 16 ou 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A30s são a TV digital, as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 6 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e a tecnologia Focus Pixel para foco mais rápido na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.